VIVA A VIDA COM ALEGRIA Ei você que está aí triste, angustiado e desesperançado, que as bênçãos dos céus caiam agora sobre a sua cabeça, que hoje seja o melhor dia de sua vida, que laços, armas e ferramentas preparados contra você sejam cortados e destruídos pela palavra de Deus, que sua fé seja restabelecida, que do poço da solidão e do vale da sombra da morte sua alma seja neste instante por Cristo Jesus resgatada e que nunca mais você se aparte da luz nem se desvie novamente dos caminhos que te levam à justiça dos céus. Que na caminhada você encontre flores pelo caminho que seu futuro seja glorioso e se estabeleça longe da escuridão do passado que se desligue das dúvidas do presente e que seja iluminado pelo renovado brilho dos seus olhos Que você viva a vida com alegria, cantando e louvando ao Criador e deixe para trás tudo o que te lembra derrota e morte e se abrace com os prazeres do existir, acreditando que é possível sim começar a conquistar e a colecionar fantásticas vitórias. Que suas manhãs, tardes e noites te escrevam roteiros de dias repletos de paz e harmonia e quer seja no campo ou na cidade que você veja estampado em seu rosto quando olhar para o espelho da própria vida as mais belas e verdadeiras faces da felicidade.